A Yemi não acorda por nada. O que você quer? Você não ia viajar? Eu vou, mas não é agora. Eu ainda posso descansar. A Yemi, você disse ontem que ia bem cedo, tá? Mas eu não vou agora. Eu só vou mais tarde. Eu ainda tenho tempo de tomar água, de arrumar meu quarto e tá tudo bem. Tá, né? Se você tá dizendo, então tá. Gente, eu vou tomar sol e depois eu vou subir pra arrumar meu quarto. Vou dormir um pouco também. Ah, já tô com sono. Vem Zoe. 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 Gente, a Zoe tá na casinha dela, mas ela tem que vir que a gente vai subir. Eu vou dar comida a ela. Ela veio e flutua. Vamos subir com a Zoe. Ai, que neném. Gente, fofinha. Vamos subir, né? Vem, filha. Vamos subir. Segui aqui em cima. A gente vai dormir. Você quer ração? Hum, que fofinha. Gente, ela foi direto pra caixinha. Vou deixar lá, né? Zero privacidade. Tadinha. E agora eu vou tomar banho. A gente vai pra Flórida amanhã, bem cedinho. Antes eu tenho que arrumar meu quarto e resolver algumas coisas da faculdade. Deixa eu ver, gente. Tudo que eu preciso eu tô fazendo pra não ter que trabalhar da Flórida, né? Na Flórida eu tô pra aproveitar. A gente vai pra praia, tomar sorvete. Deixa eu ir tomar banho. Tô indo tomar banho pra gente mimir. Ah, e o que foi? Ó, gente. Ela bagunçando tudo no meu quarto. Mas eu amo ela, então deixa. Volto pra banho. Essa toca não serve, gente. O que que aconteceu? Acho que encolheu. Tirei a meia e agora a gente vai pro banho. Gente, ó. O quarto da Ju. Um banho relaxante. Vou colocar até uma música. Terminou o banho. Secar o cabelo. E dormir. Hum, tá bem quente esse ar. Vamos Pra o quarto. Indo pro quarto. Gente, deixa eu me medir aqui. 1,50m. Já. Agora eu vou desligar as luzes. E correr pro quarto, porque eu também tô escuro. Cheguei aqui. Vou desligar as outras luzes. E me medir. Hum. E a Zoe acabou no meu quarto. Gente, bom dia. Vou arrumar meu quarto. Vou arrumar meu closet. Pra gente pegar o carro e ir pra... É, Flórida. A gente vai viajar pra Flórida. Lá tá nevando. E eu vou sozinha com as oi, gente. Eu e a Zoe. Arrumando meu quarto. E vou arrumar o closet também. Porque tá uma bagunça. Vou fechar meu quarto. Vou deixar fechado. Então, eu tenho que deixar organizado. Bota o som aí, DJ. Pronto, gente. Closet. Agora eu vou arrumar todo o meu closet. Fiquem aí ouvindo a musiquinha enquanto eu arrumo meu closet. Terminando de arrumar aqui. E a gente vai pegar o carro, né? Pra gente viajar. Vou me arrumar. Lá pra onde tá frio, gente. Não sei se vai tá frio ou calor. Tô me arrumando aqui. Parecendo que eu vou dormir. Ai, meu Deus do céu. Gente, cadê minha mala? Tava dormindo. Acordei. E agora a gente vai arrumar mala pra viagem. Né, Zoe? Vai eu e você. Você tem coragem com a mamãe? Hum, corajosa. Arrumando a mala, gente. Musiquinha de novo aqui pra vocês. Enquanto eu arrumo minha mala. Terminei de arrumar a mala. Ela me arrumando e só vou pegar a Zoe e a gente já vai pro carro. Filha. Gente, ela tá animada. Minha mala tá cheia que não cabe nada mais. E eu tacando coisa, né? Meu Deus. Agora vamos. Ai, vamos logo. Tô ansiosa agora. Pega a Zoe e... Gente, coloca mais umas coisinhas aqui, mais umas coisinhas aqui, mais umas coisinhas, tadinho da minha bolsa. Pronto. Partiu, Flórida. Agora você não quer ir mais. E a gente passou pelo aeroporto e agora a gente chegou na estrada. Gente, só vai eu e a Zoe, eu tô com um pouco de medo, mas ela é corajosa, então tá tudo bem. Ela já entrou. Gente, o tamanho no carro. E fiquem com a musiquinha enquanto a gente chega na Flórida. Parte 2, a gente vai estar na Flórida e vai estar nevando. Tchau. Tchau.